Música Câmeras de segurança evitam furto de sacas de café em barracão, só que antes eu tenho um recadinho para você, veja aí. Marmitex da Ivonete, encomenda de salgados a qualquer hora do dia, peça já o seu. Gás e água Bandeirantes, preço e qualidade. Marmitex da Ivonete, ligue lá e peça já o seu. E gás e água Bandeirantes, o telefone está aí na tela, fazem entregas também. Veja só, só que o preço para pegar lá é mais barato, preço especial de portaria. No início da madrugada deste domingo, dia 30 de abril, a polícia militar foi chamada em um barracão, depósito de café na BR-491, nas proximidades de São Sebastião do Paraíso. Onde, segundo o segurança, ele havia monitorado pelas câmeras que dois homens estariam realizando a retirada de sacas de café de dentro deste barracão. Os policiais chegaram no local, mas os dois autores já haviam fugido. Foi constatado que havia um buraco na parede por onde eles estavam fazendo a retirada do café. Os policiais acompanharam, então, pelo mato o caminho que os autores fizeram e lá conseguiram localizar mais dez sacas de café e sete sacos vazios que eles ainda iriam retornar para encher. Eles já tinham retirado o barracão e escondido no meio do mato dez sacas de café. Foi localizado também um alicate grande, um pé de cabra e dois tubos de cano que eles utilizavam para furar os bagues. A polícia civil realizou ali a perícia do local e fez a restituição do café ao dono do barracão. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. A polícia civil realizou o barracão.